Um carro zero, brindes, vantagens, promoções, tudo isso seria perfeito para Samuel se não fosse um golpe. Eu recebi um e-mail comunicando uma promoção de uma operadora de máquina de cartão de crédito e num momento de distração eu entrei, me cadastrei e depois eu verifiquei que poderia ser considerado uma fraude. É o golpe do e-mail. Samuel só não levou o prejuízo porque desconfiou a tempo. Como eu já havia verificado no site oficial da operadora de máquina de cartão de crédito, se tratava realmente de uma fraude. E aí eu liguei rapidamente para a operadora de cartão de crédito e fiz o cancelamento dos cartões. A internet é um verdadeiro mundo de possibilidades, principalmente para os golpistas. São mais de 700 ocorrências registradas de crimes virtuais. Só esse ano aqui no Espírito Santo a pessoa pode ser uma vítima dentro de casa, de frente para o computador. Por isso vai a dica, desconfie de tudo aquilo que vem muito fácil. As vítimas de estelionato normalmente elas colaboram com o criminoso. Porque vem uma oferta desproporcional, vem algum tipo de promoção e aquele usuário, sem ponderar, sem analisar, ele vai alimentando todos os dados em que o criminoso precisa para aplicar os golpes. No caso de Samuel, por poucos dados dele não foram copiados e utilizados em compras. Eu vou na delegacia refazer o boletim de ocorrência para me assegurar de todas as eventuais situações. É importante que digite todo o endereço no campo apropriado para que observe também lá na página do endereço. Após o DHTTP tem um S, que normalmente quando entra em páginas seguras, esse S significa segurança. Além dos cadeados que aparecem no rodapé da página. Além disso, o usuário tem que ter os seus antivírus, sua proteção na sua máquina atualizado. Porque às vezes, no caso do furto mediante fraude, os vírus, os programas, os softwares que capturam essa senha, elas vêm ocultas, por exemplo, em fotografias, em matérias jornalísticas.